Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional em Santa Catarina foi aprovado por unanimidade pelos deputados. A proposta enviada pelo Governo do Estado aumenta em 6% o piso salarial pago aos trabalhadores catarinenses. O reajuste, fruto de acordo entre empresários e trabalhadores, será retroativo a 1º de janeiro deste ano e vai beneficiar mais de 30 categorias profissionais que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções. A reação do ano passado deu 3,71% o INPC de janeiro a dezembro e nós conseguimos negociar 6%. Então deu um aumento real de 2,21%. Não era realmente o aumento que nós desejávamos. Nós queríamos o aumento do salário mínimo, que deu 6,97%, mas 6% é um acordo razoável. Não é um acordo, dentro do nosso ponto de vista, excelente, mas é razoável e aceitável também para o atual momento. É uma negociação que dá certo. As partes se reúnem, negociam. Nesse ano a gente está tendo um ganho real de mais de 2%. Uma vitória da negociação, do entendimento e o governo só tem a agradecer à Assembleia Legislativa pela celeridade com que a Assembleia recebeu, tramitou e aprovou o projeto, que agora vai à sanção do senhor governador e passa a valer em Santa Catarina. A Comissão de Pesca e Agricultura da Assembleia Legislativa debateu a criação de um grupo de trabalho para defender a alteração de um dos artigos de uma portaria federal que trata da pesca de arrasto no litoral brasileiro. A norma, publicada em 2022, determina que os pescadores devem encaminhar o mapa de produção para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mesmo quando não houver a saída das embarcações para a pesca. Na análise da Associação Catarinense de Arrasto de Praia, o artigo deve ser mudado para que esse encargo seja retirado dos pequenos pescadores. A gente pede que seja já emergencialmente, seja alterado o artigo 9 dessa portaria que estabelece que os pescadores têm que emitir um mapa de produção por dia, sendo que essas embarcações apenas percam três meses, às vezes, por ano. Então, durante nove meses a embarcação está dentro do rancho e o pescador tem que emitir um mapa de produção. A gente combinou agora na reunião de criar um grupo de trabalho através da Secretaria de Agricultura e Pesca do Governo do Estado e encaminhar um documento para o Ministério da Pesca para sugerir a alteração desse trecho da portaria que causa transtornos para os pescadores catarinenses. A pesca catarina tem sido prejudicada diretamente, principalmente a pesca artesanal, a de arrasto, em Santa Catarina. E esse é o objetivo, a criação do grupo de trabalho para a gente elevar essas demandas aí, dessa mudança do artigo, dessa portaria, para Brasília, junto ao Ministério da Pesca. Os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei que inclui o ensino da robótica e da programação na grade curricular das escolas de Santa Catarina. A proposta foi apresentada pelo deputado Antídio Lunelli, do MDB, e teve como relator o deputado Lucas Neves, do Podemos, que destacou a velocidade das transformações tecnológicas na sociedade. O mundo está cada vez mais tecnológico, tudo automatizado, você consegue com o telefone, fechar um portão a longa distância, enfim, tudo cada vez mais controlado pela tecnologia. E a gente não pode deixar que os nossos alunos na rede de ensino estejam só diante de um quadro de giz, que não tenha nada que desperte a criatividade, que desperte a busca dele por algo muito melhor. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou um debate sobre a campanha Março Azul, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de intestino, atualmente o terceiro tumor que mais mata no Brasil. A reunião contou a participação de representantes das sociedades brasileiras de endoscopia digestiva e de coloproctologia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. A iniciativa foi do deputado Leody Sareta, do PT, que preside a comissão. Santa Catarina está entre os seis estados com maior incidência de câncer de intestino, e justamente o Março Azul é um mês propício para os alertas, para a prevenção, para esclarecimento à comunidade catarinense sobre a importância da prevenção do câncer de intestino. Os principais sintomas, eles variam um pouco conforme a localização do tumor no intestino. Então ele pode variar desde uma anemia, se ele for no lado direito do intestino, se ele for em outros locais, por exemplo, como o lado esquerdo, a pessoa pode referir sangramento após as evacuações, a alteração do ritmo do intestino, pode haver também diarreia, uma sensação de vontade de ir no banheiro, vai, e a pessoa não consegue, assim, eliminar as fezes. Então esses seriam os principais sintomas, quando o tumor está em uma desgranada fase. Quando ele está em uma fase mais avançada, o paciente pode ter perda de peso, e pode ter outros sintomas mais graves, mais avançados. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou um projeto de lei que proíbe instituições financeiras de fazerem contato por ligação telefônica, aplicativo de mensagem ou outras mídias digitais com idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos para publicidade, oferta e contratação de crédito consignado. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Emerson Stein, do MDB, e teve como relator o deputado Lucas Neves, do Podemos. O objetivo dessa lei é justamente criar dificuldades, impedir que empresas financeiras, bancos, qualquer empresa que atue fornecendo empréstimo consignado, possa se valer do telemarketing, de ações publicitárias ostensivas, agressivas, e coagindo as pessoas a obtenham um empréstimo consignado. Então a gente está criando essa vedação para que o aposentado, para que o pensionista, aquela pessoa que tem um benefício social, que essa pessoa esteja protegida pela lei. Conscientizar e alertar a sociedade sobre os prejuízos causados pela dependência em instrumentos eletrônicos. Esse foi o foco do Seminário Vício em Tecnologia. O que você tem a ver com isso? Promovido pela Escola do Legislativo em parceria com o movimento Slow Phone. O evento, que aconteceu por videoconferência, contou com a participação de especialistas das áreas da saúde e da educação, que atuam no atendimento a crianças e adolescentes afetadas pelo excesso de telas. O excesso é um problema. Não é nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia veio para nos ajudar, veio para contribuir em todas as áreas da vida e do convívio humano, mas desde que seja utilizado com responsabilidade e principalmente nessa idade, que é preciso discutir as consequências do uso exagerado da tecnologia. A igualdade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições, tempo de serviço e formação, deve ser mais um critério para empresas catarinenses receberem o Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina. O projeto de lei, prevendo esse novo requisito, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Família e agora segue para a votação em plenário. A proposta de autoria da deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, teve como relator o deputado Fabiano Dalluz, do mesmo partido. Nesse selo de responsabilidade social das empresas, um dos critérios que está colocado agora nesse projeto de lei da deputada Luciane Carminati é a igualdade salarial entre homens e mulheres quando estes trabalham no mesmo setor, exercem a mesma função, têm a mesma formação, a mesma carga horária. Então, para ser justo com trabalhadores e trabalhadoras, é que esse foi um dos critérios incluídos no projeto do selo de responsabilidade social. Representantes da cidade de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, estiveram no Parlamento catarinense para divulgar a 27ª edição da Expofeira Nacional da Cebola, que será realizada no município entre 4 e 7 de abril. Considerada uma das maiores festas agrícolas de Santa Catarina, a Expofeira deste ano terá shows nacionais e regionais, exposição de cebola, gastronomia típica, festival cultural e feira de negócios. Atualmente, a cebola produzida em Ituporanga é responsável pelo abastecimento de 20% do mercado nacional. Acredito que esse ano deve ser um dos públicos, recordes de público aí também em Ituporanga, até pela perícia na safra que tivemos aí também de cebola. Nos últimos anos tivemos mais de 150 milhões de reais de negociações na festa da cebola também, porque são muitas feiras. Então, a gente quer fazer o convite, porque tenho certeza, quem vier para Ituporanga vai estar sendo bem recepcionado. A nossa Expofeira, ela é nacional, ela é consolidada a maior festa agrícola de Santa Catarina hoje no nosso estado. Então, para nós é a 27ª edição e nós temos aí toda uma programação extensiva, nós temos toda hoje o que envolve todo o nosso Caminhos do Alto Vale, a nossa região, né? Realmente levando aí o carro-chefe, que é a cebola. Então, tem a parte toda a história que envolve toda a nossa agricultura familiar, todo o nosso potencial, o nosso produto. Hoje, Ituporanga por si, além de nós termos fortemente a festa da cebola, nós somos reconhecidos hoje através do turismo religioso, né? Nesse ano, acontecerá a 27ª edição da Expofeira Nacional da Cebola, que é de 4 a 7 de abril. Então, nós queremos deixar o nosso convite para que todos venham prestigiar a nossa grandiosa festa. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!